Escuta, quer fazer um negócio muito bom com eletroeletrônicos? São Caetano, eletrônicos, né? Eles trabalham com a parte de som, vídeo, audioinformática... Microondas, informática, videogames, preços, condições especiais e o seu usado vale como parte de pagamento. Nós vamos dar alguns exemplos aqui, ó. Vamos começar por som, né? Qual que é esse? Um exemplo legal. Esse aqui é o ZM2900, CD pra 5 discos, controle remoto de ele total. De brinde, eu tô dando as caixinhas surrounds e acompanha o toca-discos, tá? Quanto? Uma mais quatro de 248 reais. Uma mais quatro de 248, um fax para facilitar a sua vivida. Panasonic. Esse é o mais completo da Panasonic, com o secretário de eletrônica digital, três caixas postais, corta-papel automático, saindo uma mais quatro de 108 reais. Uma mais quatro de 108 reais. O que eu mostro agora, Gabriel? Aí é o completo da parromitida, nós temos, e o projeto de instalação é por nossa conta, tá? Ah, tá bom. Então, olha, dúvidas, vem aqui. Além de preço bom, ele te ajuda, monta pra você. Aqui. Essa é uma impressora 693HP, nova também, ganha de brinde também o MaxiCard, saindo uma mais quatro de 108 reais. Uma mais quatro de 108 reais. Disque man da Sony. Com o kit completo pra carro, disc man, você pode usar tanto no carro quanto em casa. Novo também, saindo uma mais quatro de 40 reais. Eles estão aqui durante a semana, eles estão aqui aos sábados, estão aqui aos domingos. Mostra, televisor Toshiba. 29 polegadas, hi-fi estéreo, com o vídeo acoplado, novo também, Pau M, NTSC, completinho, saindo uma mais quatro de 320 reais. Abre, abre, inclusive, aos domingos. Aos domingos também, isso. Tá, o endereço é Rua Silva Bueno, com a conduta. 1225 do Ipiranga, o telefone é 6915-7888. E lembrando, nesse telefone, faz tudo, compra, vende, troca e entrega na sua casa. Perca.